Portugal vai ter o novo cartão do cidadão. Chega já em 2023. Portugal vai ter, a partir de meados deste ano, o novo cartão do cidadão, com novo desenho e mais segurança. Anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campo Largo. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Mário Campo Largo disse que a substituição será gradual, feita à medida que os cartões atuais foram caducando. No meio deste ano, disse Portugal vai lançar o novo cartão do cidadão com design muito apelativo e que estará em termos de segurança de qualidade do Pelotão da Frente, incluindo em matéria de segurança para os próprios cidadãos e para a presença de dados. Uma das inovações será a tecnologia contactless, sem contato deixado de necessitar de um leitor de cartões. O secretário de Estado de Digitalização e Modernização Administrativa afirmou ainda que não está previsto o regresso ao atendimento a 100% presencial e serviços públicos. Continuar a funcionar com 50% de marcação prévia online e 50% presencialmente. Em 2013, o governo pretende abrir oito novas lojas do cidadão. Em 2013, o governo pretende abrir oito novas lojas do cidadão.